É o DG e o Batidão entronda vai! Felipe Amorim e MC Dani Ou pra que fui me apaixonar Por essa malandra, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Deu um chá de cama, como é que não gama nessa safada? Uou, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar se prepara pro sofrimento É que é certo, 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 certo Sem sentimento Se se apaixonar se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar se prepara pro sofrimento É que eu sento, 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 sento sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Me se danei, mas não confunda Ejei, ejei, ejei E bate, 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 não esponda Uh, todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uh, é que ela tem fama É ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento É que eu sento, 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 sento sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Ah, ele se danei, mas não confunda E bate, 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 não esconda E ative o tempo, sento, 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 sent